Quando essa pauta do aborto, ela é vendida como algo descolado, sabe? Sou descolado, tá ligado? Sou descolado, mano? É, sou moderno. Quando essa pauta é vendida desse jeito, grupos que têm um nível de densidade intelectual mais raso, eles vão querer fazer parte da tribo. Se eu defender os meus valores de maneira inegociável, valores bem refletidos, é capaz da minha tribo ser bem pequena. Um jeito que tem de eu fazer parte de uma tribo maior é o quê? Eu vou vestir a camisa daquele clube de futebol que é popular, eu vou ouvir aquele cantor que é popular, eu vou usar aquele piercing em tal lugar porque é popular, eu vou fazer uma tal tatuagem porque ela é popular, eu vou usar uma tal roupa porque ela é popular e eu vou defender uma determinada ideia. Porque existe uma tribo. E na hora que eu levanto essa bandeira, eu levanto a bandeira do patriotismo, levanto a bandeira de um partido político, levanto a bandeira de uma ideologia, pró-aborto, qualquer coisa, imediatamente eu sou adotado por uma tribo. Dá menos trabalho para isso. Se você não tem a densidade cognitiva, a estabilidade emocional suficiente para poder fazer valer a defesa dos seus próprios princípios, você vai acabar adotando os princípios de outras pessoas porque o ser humano é essencialmente gregário. Nós queremos uma tribo, seja ela religiosa, política, futebolística, o que seja. Nós queremos uma tribo.